Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres e esse aqui é o vídeo para apresentar as 10 melhores músicas de Sandy Júnior Eu abri uma votação, quase 2 mil pessoas votaram e nós chegamos a uma seleção das 100 melhores músicas da dupla Eu já mostrei 90 para vocês em vídeos anteriores e hoje chegamos ao top 10 Essas 90 e as 10 que vão entrar aqui durante o vídeo já estão na playlist Tem uma playlist aberta no Spotify e na Deezer e você pode acessar as duas, curtir para poder ouvir a hora que quiser E hoje vai ser tipo bingo, viu? Eu falei para vocês, eu fiz um desafio lá no meu Instagram para vocês montarem o top 10 de vocês direitinho Primeira posição, segunda posição, terceira posição e vamos ver se vocês vão acertando Eu vou falar do décimo até o primeiro, tomara que vocês acertem, né? Do décimo até o primeiro, cada música em cada posição correta Quem acertar tudo direitinho, em todas as músicas, em todas as posições que vão aparecer Quem acertar primeiro vai ganhar o Box Deluxe Sandy Júnior Nossa História, que eu comprei só para dar de presente para vocês Então, eu estou ansioso, será que alguém acertou? Bastante gente respondeu, mas será que alguém mandou a lista correta que vai bater com a lista que eu tenho aqui? Com a lista que vocês fizeram, porque vocês votaram? Mas eu não vou apresentar essa lista sozinho, não Para apresentar esse resultado eu trouxe três colegas que vão me ajudar, vão comentar comigo, vão debater tudo isso O primeiro deles é o Everton Vince, ele tem um canal aqui no YouTube onde ele posta vários materiais de arquivo de Sandy Júnior, coisas antigas Corre lá, o link está na descrição e vale super a pena Ele me manda várias coisas que eu uso aqui no canal também Fala aí, Everton Oi gente, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez Está de volta aqui Isso, está feliz? Estou feliz A segunda é a Priscila, que vocês já conhecem, estão cansados de ver por aqui, com certeza Ela já cantou muito Priscila é cantora, tem canal no YouTube com vários covers dela aqui também, super legal Está na descrição também E ela já cantou aqui no nosso canal a versão sem cortes de Turuturo, a versão em inglês de Encanto O que mais ela pode cantar, hein, gente? Está bem legal E ó, link aqui, fala aí Priscila, está animada? Estou muito animada, top 10 é top 10, né? Estou me sentindo assim, exonjeada de participar desse vídeo Tudo bom, gente? O terceiro convidado é o Wilson Silva, do podcast Pop Histórias É um podcast onde ele entrevista fãs, que conta as histórias deles, com os ídolos Está disponível lá no Spotify, tem vários episódios, é super legal, vale a pena E aí, Wilson, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Gente, eu estou chocado com algumas coisas, dá vontade de dar um tapa em alguns fãs Ai, amo, já vai começar polêmico Mas pelo menos eu gostei de que Turuturo não está no top 5 No top 10, né? Não está nem no top 10 E eu também me surpreendi, Turuturo, a lenda, eu jurava que ia estar Olha, a lenda eu fico um pouco chocado Porque a gente já vai começar a discutir isso? Pode discutir O quê? Nossa, gente, como assim? É o ícone dos ícones e está fora do top 10, gente? Não é justo Chocada Pois é Eu acho que as pessoas não votaram meio para dar a chance de outras sobressaírem O pessoal está meio saturado de a lenda e Turuturo É, foi mais ou menos esse caminho mesmo Quais que vocês esperam ver hoje no top 10? Então desperdiçou, com certeza, vai estar no top 10 Mas eu acho que, com certeza, ir no top 10 vai ter que libertar Verdade, hein? É meio óbvio É óbvio agora, né? Eu acho que há poucos anos não era tão óbvio Exatamente No pós-tornê que ela se tornou óbvia para os pais É E ainda tinha um esquema que no show era engraçado Porque a gente escutava algumas pessoas falando assim Nossa, olha a música nova Nossa, dava vontade de virar para o lado A música nova Eu estava em Recife, eu falei Olha, eles estão cantando uma música inédita Eu não conhecia a libertada Eu falei, o que é isso? Olha, você vai ser cancelado aqui no canal Será que no futuro a gente vai ter ranço de libertar igual a gente tem de Turuturo e a lenda? Ai, gente, será? Acho que não Ah, não sei Eu acho difícil, acho que não deu tempo da gente enjoar, né? Não deu tempo, é Eu acho que nem vai dar, né? Porque no caso Nossa Que tapa na cara esse agora Ai, nem me lembrou Tá lá Tá, vamos começar então Vou mostrar o décimo lugar para vocês Qual música vocês acham que vai vir agora? Desperdiçou, libertar Qual que vocês esperam que apareça agora em décimo? Ai, meu Deus Que responsabilidade Eu acho que desperdiçou Desperdiçou Não, acho que desperdiçou vai estar mais lá nos top 5, eu acho Olha, não Eu estava pensando em talvez Estranho Jeito de Amar Não sei Eu amo tanto Estranho Jeito de Amar E você, Priscila? Qual sua aposta? Acho que é libertar É um momento decisivo Porque quem acertar A décima música continua na disputa pelo boxe Quem errar Já está fora da disputa Então eu sei que está todo mundo aí na expectativa Então por isso Esse é o momento de você curtir o vídeo Calma gente, calma Porque tem que curtir Porque depois Você vai estar tendo aí uma euforia De que Ah, estou assustando Ah Ou um ataque de raiva E você não vai curtir mais Então agora é a hora de curtir Todo mundo curtiu? Posso falar? Olha lá, hein? Então tá bom Em décimo lugar Desperdiçou A música foi lançada em 2003 E se tornou o maior sucesso do álbum Identidade Ela trouxe um discurso novo para o repertório de Sandy Júnior Falando da superação e do fortalecimento de uma pessoa depois de um término O clipe foi gravado na Argentina E apostou na comédia Também algo diferente para a dupla naquela época A música ganhou ainda uma versão com Ivete Sangalo Gravada no DVD de 10 anos de carreira dela Desperdiçou conta ainda com uma versão acústica Uma versão solo da Sandy E uma versão ao vivo da turnê Nossa História Além de tudo É a música favorita do editor de pop e arte do G1 Braulio Lorenz Fala aí Desperdiçou é a melhor música de Sandy Júnior Porque é um pop rock colorido como o clipe Que é ótimo E também um pop rock comportado como o som Como a discografia da dupla Eu gosto também que eles não estão tentando mostrar que cresceram Que amadureceram Uma coisa que às vezes fez mal ali para a carreira deles Mas também não é uma música bobinha Pueril Eles parecem que estão à vontade nessa faixa Que tem um arranjo bem Bem sacado, né? Com um swinguinho que envelheceu super bem Com um saxofone, né? Instrumentos de sopro É uma música que envelheceu muito bem E que de quebra, claro, mostra todo o talento vocal da Sandy Principalmente nos falsetes Por isso, desperdiçou a minha preferida Everton acertou Foi ali Certeiro Ele foi certeiro Maravilhoso E aí, acharam justo? Não E aí? Por quê? Comentem Porque eu pensei que ela ia estar mais No, sei lá No top 5 Eu acho Eu achei que seria Porque ela é super popular Porque ela é super popular, né? Então eu pensei que ela ia estar mais ali no top 5 Eu acho ela super popular também Mas eu entendo Que eu fico interpretando, né? Essa lista, né? Cada vídeo que eu vou gravar Eu fico interpretando porquês Eu acho Que ali Nessa fase de identidade Já tinha diminuído muito o público, né? Então os fãs, assim Os fãs que estão consumindo até hoje O que vem o canal aqui sempre Pra eles Outras músicas de fases anteriores São mais interessantes Mais marcantes Do que Do Identidade Pra frente, assim, né? Porque eles A memória afetiva deles Toca mais Em momentos anteriores Da discografia Eu acho que Algumas coisas Tipo Identidade 2006 Eu sinto que as pessoas Descobriram esse conteúdo Já no acústico Quando eles voltaram Pra se despedir, sabe? Voltaram os fãs mesmo, né? Que tinham ido embora E voltaram Pra se despedir Então eu acho que Uma galera Não viveu tanto Isso E aí eu acho que Achei que Uma posição bem alta Eu achei pra desperdição Eu acho Eu fiquei surpreso até Eu acho que merece Mas eu Não esperava Que pegasse top 10 Não Eu achei que Um pouquinho mais Não esperava É, achei que ia ficar Também Não no top 5 Mas de repente, sei lá Sétimo lugar ali Eu achei que foi justo Eu achei que foi justo Porque, assim, é É muito hit, né? É uma carreira gigantesca E 10 Eu acho que vai acabar Tendo uma representaçãozinha De cada era, né? E eu acho que Do Identidade Pelo que a gente vê As outras músicas Já foram, né? Então Eu acho que Eu achei a posição justa Assim Tá, vamos pro nono? Em nono lugar Com você Ela foi lançada Como parte do quarto álbum Da dupla Sandy Júnior Pra dançar com você Em 1994 A música É uma versão Da americana I'll Be There Do grupo Jackson 5 Ela fez parte De várias turnês De Sandy Júnior E consta tanto No Era Uma Vez Sandy Júnior Ao Vivo Quanto no Quatro Estações O Show E no álbum De Despedida Acústico MTV De Despedida Sopra com você É Um salto Não Salto grande Gente, que salto Ah, imagens ali Da primeira turnê Que eu fui Era Uma Vez Foi? Foi a primeira turnê? Foi Ai, que legal Eu não fui nessa Arrepiei Que inveja Eu não fui na turnê Foi 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 Quando eu vim no camarim O Júnior Que pegou no colo Ai, meu Deus Ela decidiu jogar Agora para o universo Essa informação Para o público Dar uma pirada Ai, gente Falei mesmo Nossa, engraçado Que eu tenho A recordação Tipo assim Eu lembro do dia Como se fosse hoje Muito bizarro, né? Lembro de tudo Eu também lembro Do meu primeiro camarim Três anos Três, tem memória Bom, então Três anos Eu lembro de tudo Eu lembro Na grade Eu lembro Chorando Com a faixinha Eu lembro de eu entrando Lembro de tudo Sensação Tudo do show Lembro de tudo O meu camarim Foi até bom Eu pensei que ia ser péssimo Mas foi muito do bom A Sandy ficou me pegando Ela ficou querendo Ver minhas tatuagens Eu falei Ai, Sandy Ai, que maravilhoso Vocês estão vendo Uma frase maravilhosa O Junior me pegou no colo A Sandy ficou me pegando O público vai ficar Não vamos falar do Everton Nox Senão ele vai ficar Passando inveja Na gente também O Everton O Everton tem muita história Mas e aí Como vocês Vocês gostam? Eu gosto Eu amo Eu chego a idolatrar Muito Eu só acho que E aí não estava Nem na nossa história Na setlist oficial Eu acho que eles tem Tanta música Tão importante Que é difícil Pois é Essa é a questão Alguém vai ficar de fora Alguém vai ser injustiçado Porque é muito hit Alguém vai ser Pois é Não tem como Porque é muita coisa Sempre vai faltar alguma Então a gente já mostrou Agora Três músicas Duas 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 Então agora Nós vamos Para o oitavo lugar Em oitavo lugar Olha o que o amor me faz Essa foi a primeira Composição da Sandy E entrou no álbum As quatro estações Fenômeno de vendas Do Brasil Em 1999 A canção foi impulsionada Como parte da trilha sonora Da novela O Cravo e a Rosa Da Globo Ela já foi regravada Pelo cantor Dilcinho E cantada por artistas Como Luan Santana Gloria Groove E Jennifer Nascimento Oi pessoal É Jennifer Nascimento aqui Quem me conhece Sabe Que desde que eu me tendo Por gente Eu sempre amei Sandy Junior E se eu tivesse que citar Só uma música Que eu amo muito Sem sombra de dúvida Seria Olha o que o amor me faz É uma música Que eu amo Desde sempre Eu tenho vídeos Cantando Aliás Dublando Essa música Pequenininha E depois Tive a felicidade De cantar Essa música Em uma das minhas Etapas Do Popstar Então Essa música Brilha os meus olhos Acho ela muito linda Ah eu achei justo Eu acho que sim É que tá no top 10 Sim Mas eu vou te falar Eu tive uma época De ranço Dessa música Mentira Tive Não sei se é porque Também tocava toda hora Tive E aí eu voltei Me apaixonar por ela Quando eu fiz aquele show Ah é? Sim Que foi antes da turnê Nossa Eu amava muito E aí eu fiquei tipo apaixonada Por ela de novo Jogava um All By Myself Ali no meio Nossa Faço até hoje Acho lindo Quando eu falo Ah eu acho linda Essa parte gente Eu também acho bem bonitinha Ai é lindo Essas músicas Que a Sandy Alcançava notas difíceis E tal De uma extensão vocal Essas eu sempre gostei muito Tipo essa Nada por acaso Sabe? Ah nada por acaso Sempre me impressionou Assim Então São músicas que Eu gostava muito Na época Porque Ah Sei lá Tipo assim O pessoal vinha falar assim Ah a Sandy Júnior Falava assim Meu amor A Sandy canta muito Olha aqui Sabe? Era a música que você usava Mas aqui Faz igual Tá falando mal Então faz Faz esse agudo aqui pra mim Ah não faz? Não tem propriedade amor Um beijo E sempre tinha Uns adultos Né Não tô nem falando De pessoal da mesma faixa Adultos Né Implicando assim E aí todo mundo Meio que pagava pausa Nessas músicas Né Quando eu via a Sandy cantando Todo mundo parava Assim Fala assim É Tipo Realmente Eu amava esse efeito Esse impacto Igual eu tava falando No meu primeiro show Da turnê Eu chorei todas as músicas Sem exceção Rola isso aí E no fundo do coração Era muito bizarro Porque eu tava Praticamente soluçando Assim E na minha cabeça Era tipo Meu Eu na casa da minha mãe Sentado no sofá Sabe? Conversando com ela Era muito bizarro Porque vinha A imagem todinha Na minha cabeça É muito louco Exatamente assim No fundo do coração Não apareceu aqui ainda Será que ela entra no top 10? Tem que entrar, gente Mas cidadão que merece Que merece o top 10 Olha que galera Não me irrita Vocês não querem me ver nervosa Me arrumando aqui na cadeira Ela merece o top 10 Então pra vocês Merece? Merece Sim A gente vai protestar aqui Se não tiver Eu fiquei até preocupada agora Então vocês estão sentindo falta ainda De libertar No fundo do coração Estranho jeito de amar Estranho jeito de amar Não dá pra não pensar Também Não dá pra não pensar, obviamente Não ter Não ter Verdade Tem a saída aí Vamos ver a próxima? Em sétimo lugar Não ter Versão em português De Não te De Laura Pausini Ela entrou no álbum Dig Dig Joy E deu início As baladas românticas No repertório da dupla Há ainda A versão ao vivo Do Era Uma Vez Sandy Júnior ao vivo E a atualizada Na turnê Nossa História Onde o público pediu Pra Sandy Júnior Cantarem a música completa Vocês queriam que a gente Fosse até o final da música? É isso? Eu amo quando vocês Me dão um ganho Gente, eu amo que isso Não foi roteirizado, Brasil Muita coisa de sintonia Surgiu aí na hora Gente Lembrei eu aqui com o telefonezinho Lá no Jockey Fazendo clipe sozinha Chorava e tudo, gente Fazendo clipe É muito bom Ih, fazia muito Gente, fiz minha mãe comprar Um macacão branco Que eu achava que era Um macacão da Sandy Microfonezinho aqui Tinha que ir pra ligar o negócio Sete no lugar Tá justo pra não ter Ou merecia estar cima ou abaixo Digam Tá justo Eu queria top 5 Eu queria não ter no top 5 Porque é muito importante Pra mim No caso E sempre que tocava essa música A gente falava Telefone, chama, sem parar Aí a minha mãe falava Ah, essa é a minha música Minha mãe é telefonista, né? Então sempre que a pessoa falava Telefone, chama, chama, sem parar A minha mãe falava É a minha música E aí, até hoje Quando toca essa música Eu lembro da minha mãe falando É a minha música É como se fosse um comprimento Sabe? É a minha música É a minha música Gente, é o hino do calcinho Eu odiava ela na versão do CD Do Dig Dig Joy Eu não cortava, gente Porque eu via eles dançando Essa música Dançando não, né? Cantando essa música Nos programas de TV E eu achava, tipo Nossa, gente Que coisa mais sem graça Bizarra Não, não, não Tipo, pra que ficar Cantando a música da Laura E eu via A música da Laura Tava muito famosa também, né? E eu acho que alguém Falou Em alguma situação Da minha vida Falou Nossa Eles só regravam música E eu fiquei Com martelando isso Na minha cabeça E fiquei com ranço Dessa música Só que o ranço Passou em 98 Quando veio a versão Ao vivo Mas rapidinha, né? Então eu comecei A gostar mais Eu gosto mais Da versão Mas rapidinho também Você falou de versão A gente já esteve aqui Já com você Essa agora não ser Na verdade As diversões Também marcaram muito, né? São várias Diversas São várias, é Vamos pra próximo lugar Qual vocês acham Que vai pegar É o sexto lugar, né? Ai, será que a gente Tem jeito de amar? Agora é a última Antes do top 5, né? A primeira perdedora Do top 5 Nossa, falando assim Então eu vou tirar Acho que a gente já mais, não Não, acho que é Eu gosto muito Eu vou te dar um Love Never Fales, então Com dor no coração Porque E você, Everton? Eu acho que pode ser Libertar agora E você, Pri? Tô com uma dúvida, gente Vou junto com o Wilson Acho que é Love Never Fales também Em sexto lugar Libertar A música foi gravada Para o filme Aquária E entrou no álbum Identidade Em 2003 É uma colaboração Entre Sandy Júnior E Chororó Ela só havia Feito parte Da turnê Identidade Até ser resgatada Pela dupla Em 2019 Na turnê Nossa História É uma das músicas Favoritas do Theo O filho da Sandy Então agradeçam a ele Pelo Mimo O Everton O Everton acertou de novo Tentei de novo Dois pontos Gente, Everton é demais Gente, eu não sabia Viu, não Eu não sabia Viu, gente Vocês podem achar Que o Léo me deu spoiler E não deu, não Foi chute mesmo Eu não sabia Eu não sei Tá sendo surpresa Aqui é tudo na hora, bebê É quem sabe fazer Já foram, então, as duas Que são do mesmo álbum, né Já foi Desperdiçou a Libertar, então Agora a gente sabe Que as outras são de outros álbuns, né Não, e essa música Ela virou uma febre mesmo Eu já vi muitos fãs Com tatuagem De Libertar Com singula por neve Ah, agora essa letra É demais, né Eu acho também Arrasou, Wilson Arrasou Então é uma música Marcante mesmo Arrepia Minha defesa Eu acho que eu fui Um dos primeiros a fazer Acho Que eu fiz em 2015 Então foi Então foi Antes de virar modinha Sim Julgo ser a minha segunda música preferida De Sandy Júnior Então eu peguei a parte Do ser livre pra voar Ser livre ser o que sonhou E coloquei os passarinhos Eu não sei se vocês vão lembrar Mas em 2004 ou 5 Acho que foi 2005 Que a Sandy participou De um show Sozinha Lá em Brasília Cantando pra um evento Beneficitivo Alguma coisa relacionada Lembro A AIDS não era E ela cantou Libertar E eu tava lá nesse dia Eu quase morri Mas ficou Caramba Que incrível Muito bonitinha A versão E não tem registro disso, né Eu acho que tem vídeo No YouTube Mas com baixíssima qualidade Mas ficou Ah, é Eu vou procurar Tem Foi transmitido Isso já foi transmitido Em algum lugar Não foi? Então foi transmitido No site do Ministério da Saúde Ah Sim E aí O pessoal Ela me chamou Meu Um vídeo desse tamanzinho, né Vamos entrar agora No Top 5 Tipo CQC Eita Você tá pensando que vai vir Qual música agora Em quinto lugar Agora eu acho que é Love Never Fails Eu vou Vou nela Vou nela Eu tô pensando Viu como é que a gente tá acertando Vou nela Vou nela Porque eu não quero que seja Estranho de Jamar Eu já quero que esteja lá pra cima Eu acho que vai ser Love Never Fails também Em quinto lugar Love Never Fails O primeiro single da carreira internacional de Sandy Júnior A música já havia sido gravada pela americana Kate Lee Gafford Mas virou um grande sucesso na voz da dupla Não só no Brasil, quanto em Portugal e outros países Além das versões em espanhol e em francês Love Never Fails conta com as versões ao vivo do Maracanã E da Tournê Nossa História E ainda tem a versão acústica do álbum de despedida da dupla Tá feliz, Wilson? Tô Rapaz! Ficou em quinto Tá ótimo Acasou, bebê Em quinto O Iberto acertou de novo, né? Porque ele que acertou, todo mundo foi na cola dele A gente ficou merecendo um prêmio, gente Influência boa, gente Vai, junto Gente, ele tá demais Olha, eu fiquei surpreso Eu sei que o Wilson coloquei a favorita dele Mas eu não colocaria essa no top 10 Esse é polêmico aqui, tá? Acho que tem muita música acima Não acho nem que essa é a melhor do álbum internacional, tampouco Então Não, é minha preferida também Pra mim, um top 20 tava Um top 20 tava bem colocado pra essa Você para Ela tá ótima aí Eu não acho Achei que foi justo Eu amo essa música Eu acho que tinha que estar no top 10 Também porque foi o grande sucesso da carreira internacional, né? Tinha que estar Foi o início, né, gente? Foi a primeira coisa que a gente ouviu E marcou demais Eu amo também Carreira internacional Acho que é a fase que eu mais gosto Assim, de San Diego É, o Everson Ele adora carreira internacional É Então Love Never Face Tá mais que justo Tinha que estar no top 10, sim Tinha que estar no top 10 Também acho Quem tá assistindo aí E não concorda Comenta aqui Se acha que não merecia Dá pra eu saber se eu tô sozinha Ele tá querendo Tá querendo torcida É Não vai conseguir essa torcida, não Eu acho que ela tinha que aparecer E tava faltando Ela tinha que estar na lista, né? Ela podia ficar fora Mas eu acho que top 10 Achei demais Tem várias que estão no top 20 Que eu subiria na frente dela, entendeu? Não concordo O canal é seu Então nós vamos brigar É Isso aí Ó Faltam quatro músicas Vocês já citaram até agora Estrangeira de Amar Que não entrou ainda No Fundo do Coração Que não entrou ainda E não dá pra não pensar Já são que essas Essas estão Agora vão aparecer Com certeza Tem que estar Com certeza Gente, pelo amor de Deus Qual seria a outra quarta? Deu um branco Vai ser Segue em frente Ah, gente Inesquecível 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 Não entrou ainda Inesquecível 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 Pelo amor de Deus É verdade Nossa, eu ia me matar São um abraço de inesquecível Tô com ódio de mim agora A gente já acertou as quatro de faltas Agora só falta saber a posição É Basicamente é isso Qual vocês acham que é a quarta? Não No Fundo do Coração Estranho o jeito de amar Em quarto lugar No Fundo do Coração É uma versão de Truly Madly Deeply Da dupla australiana Savage Garden A música foi um ponto de virada Na carreira de Sandy Júnior E entrou como faixa bônus Do álbum Era Uma Vez Sandy Júnior ao Vivo O clipe marcou A transição Do universo infantil Para o adolescente E rendeu a primeira indicação De Sandy Júnior Ao VMB A extinta premiação Da MTV Brasil Lembra? Você pode ouvir ainda A versão ao vivo Do Quatro Estações O Show E a versão do acústico O MTV também Essa é a música favorita Do produtor de conteúdo Rodrigo Maelaro Conhecido por falar sobre RBD Oi, oi Eu sou o Rodrigo Maelaro E poxa Que difícil Pensar em uma música De Sandy Júnior Era melhor Cara São tantas músicas boas E marcam tantos momentos Mas eu escolhi essa Porque É uma música de amor É uma música linda Não fala sobre o fim De relacionamento Não é uma música triste Nem nada E me marca muito Porque na infância Eu lembro de ouvir E ficar imaginando Fazendo toda a cena Na minha cabeça Eu achava lindo Principalmente na parte Do se por acaso Alguma nuvem Cobre teu céu Eu vou buscar um arco-íris Aquarela e fim do céu No fundo do coração Uma curiosidade É que No fundo do coração Nos três vídeos Que eu gravei anteriormente Ninguém nunca citou ela Ninguém estava sentindo falta Dessa música Você acredita? Mentira E aí É Mas eu acho Meio esquecida No churrasco mesmo Eu amo Eu amo muito Esquecida no churrasco É muito bom Mas é Eu acho que ela Meio esquecida no churrasco Sempre Gente eu fazia Clipe dela também Fazia clipe de todas Essa eu repetia muito Eu sempre gostei muito Dessa música Essa eu amo A dancinha Eu amo o rap Ai eu amo gente Ai Eu acho que é bem É bem marcante Muito marcante Muito Eu gosto da versão Tipo assim Essa música Eu tenho um negócio com ela Eu gosto muito Mas eu não sou de escutar O remix Não sou de escutar A versão ao vivo Com as situações do show Eu adoro a versão original Então quando eles gravaram agora Que foi muito baseado Na versão original Eu amei Porque ficou a coisa mais linda Ai você gostou mais? Sim É a minha preferida Eu gosto da versão Dos participações do show Eu gosto Eu gosto do Júnior ali Fazendo Eu gosto das duas também Eu gosto das duas Mas eu prefiro a original também Eu achei a posição alta Eu achei que ela estaria Um pouco mais pra baixo Eu também achei Eu acho Eu acho que é uma música Que todo mundo gosta Não é a favorita de ninguém Ou de poucos Para o Rodrigo Maelara Que se eu tô Não é a favorita de ninguém Mas todo mundo gosta Então todo mundo vota E aí nisso que todo mundo vota Ela desponta Ela sobe Ela sai lá pra cima É Ah, eu gostei Vamos pro terceiro lugar Vamos E agora Qual vocês acham Que vai ser a música? Eu acho que é estranho O jeito de amar Tem o jeito de amar Eu acho que é inesquecível Vai ser então Everton falou Em terceiro lugar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Acho que essa é unânimo Que ela tem que estar Bem posicionada Essa pra mim é tudo Eu cantei ela no meu aniversário Também Cantei ela no meu aniversário Com o Thaís Com o aniversário de seis anos Lá no Terraço Foi no mesmo ano Que eu fui no No primeiro show E é muito marcante pra mim Eu lembro muito do meu avô Eu lembro muito da minha infância Assim Nossa Eu morri na turnê Com essa música Até porque também era um momento muito Lindo, né? É Que momento, gente Tipo assim Eu lembrava de tudo Assim Tudo que eles representam na minha vida E junto ali com a minha infância E do meu avô Que foi tipo Tudo pra mim E que não tá mais aqui Então acho que essa música pra mim É pra mim é o primeiro lugar Assim É o meu preferido Pra mim não Assim Ela é muito especial É muito especial Se eu tivesse que fazer um top 10 Eu não colocaria inesquecível Apesar que são uma música linda E eu gosto Polêmico Não colocaria Eu acho que no show Era um momento lindo Era um dos momentos Que eu mais me emocionava Mais pelas imagens do telão, né? Que ia relembrando várias coisas Que eu vivi ali É Mas eu não colocaria no meu top 10 Mas acho justo Que ela tem entrado Que é um senso comum Porque é difícil pensar, né? Porque Você vai Por exemplo Nos outros vídeos Eu via pessoas falaram assim Não, essa música tá aqui Em sexuagésimo Ela tinha de ficar no top 10 Aí depois 50 Não Eu falei No top 10 Cabe só 10 Ela falou assim 50 músicas Não é difícil E tem muito gosto pessoal também, né? Essa merecia Essa merecia É Muito, cara Isso é pra mim Mas eu sei Que no senso comum Pessoal, cara Tipo, no meu top 10 Estaria tudo pra você Então Pois é No meu não estaria não A maioria não estaria Gente, pelo amor de Deus No meu top 10 Estaria A estrela que mais brilhar Ainda nem volta Pra mim também Pra mim também Ainda nem volta Inveja estaria também Ainda nem volta No meu jamais Eu amo Ainda nem volta A estrela que mais brilhar É tudo pra mim, gente Que isso Nossa Torei muito no meu Nós dois no abismo Aí também Você conversou, né? Aí Realmente Nós dois no abismo Nem eles Não foi essa Que eles foram Do a turnê Foi a única Que eles não gostaram Eles não gostam mesmo Até o último Tocava lá No interlúdio Tocava o último Mas Nós dois no abismo Mesmo Jamais tocaram Agora faltam duas Faltam duas músicas E agora a gente já sabe De não dar pra não pensar Estranho jeito de amar Né? Qual que vocês acham Que é a segunda E qual que é a primeira? Eu acho que a gente Tem jeito de amar A segunda E você é, Everton? Não quero opinar Não quero Porque Senão vai aparecer Ué? Ué? Você não quer errar? Poxa Vai Você não vai errar? E o Moneybile agora Que erra E ele não quer participar mais Tá bom Então eu acho Polêmica Que vai ser Não dá pra não pensar Em segundo? Em segundo Em segundo lugar Não dá pra não pensar A música do álbum De 2001 Escrita por Sandy Júnior Essa música Foi usada Pra abrir os shows De quatro turnês Da dupla Em 2002 2003 2007 E 2019 Temos os registros Do Ao Vivo No Maracanã E da turnê Nossa História Ela também foi Tema de abertura Da quarta temporada Do seriado São Júnior na Globo Lembra? E essa É a música Favorita Do repórter De celebridades Rafael Godinho Da revista Quem Fala galera Eu sou Rafael Godinho E eu tô aqui A convite do Léo Pra falar Qual a minha música Favorita De Sandy Júnior Pra mim Não dá pra não pensar Que é uma música Que abriu mais De uma turnê Da dupla E que fala muito De um sentimento Que eu acho Que todo mundo tem Aquela pessoa Que ainda não esqueceu Que nem a distância E o tempo Consegue apagar A minha memória Então é isso Não dá pra não pensar Everton Realmente Eu tô passado Eu tô passado Eu tô passada Eu tô quase Eu tinha comprado O box Já botava O endereço dele Já de uma vez Gente Eu tô bem chocada Eu também Everton Você E com Everton Eu vou dar um tap Em você Gente Eu super acho Eu super acho Eu acho Que deveria ter sido Primeiro lugar Eu também acho Eu também Apesar de gostar mais Não dá pra não pensar No meu primeiro lugar Não estaria No meu primeiro lugar Não estaria Mas Com certeza Estaria no meu top 5 Porque É isso que o Godinho Falou Das turnês E tal São muitas lembranças Assim né Eu associo Essa música Com assim O momento assim De Quando o corpo Entende a felicidade Que você vê eles Estão mal Gente é verdade Nossa O auge da emoção De química É a liberação química Mesmo no corpo Sabe Quando você vê eles chegando E meu corpo Associa isso Cara Que ele não dá Pra não pensar Nossa Pelo amor de Deus Nossa Não dá É tipo É o auge Não dá Tente falar Brasil Marca o encerramento Da dupla Porque a gente É verdade Verdade Nossa É um abraço Ajoelhado É Eu não gosto Não vou tocar Essa ferida aí não A gente Pelo amor de Deus Não vou mexer Nisso aí não Só você que tá trazendo Essa memória aí Eu vou ter que levar Pra terapia Vai ter que ser o tema No nosso anterior Gente eu não gosto Eu não gosto Da versão do acústico É trauma Esse nananá Pra mim não Não Nananá já remete Gatilho Gatilho total É Nananá é quase Uma música A parte né Porque aí virou Muito marcante Do acústico O meu Nananá Mas aí a outra vai Deletei também É aquela caixinha Da felicidade Aí vem o outro Falar deles Deles ajoelhados Abraçados Não dá pra Não tem condição Não tem condição Quando você tava falando isso Da lembrança De ser o começo do show Eu nem lembrei Dessa parte De ser a última também Do final Isso daí eu deletei Da minha mente Porque a gente se protege Era música que abria E que encerrava A gente apagou da memória Essa parte Do encerramento A gente não quer lidar Com esse momento É Que lembrar só do começo Delisão Feliz O Wilson trouxe de volta Comenta aí Não foi legal Inclusive Vou mandar uma mensagem Aqui pra psicóloga Que eu não vou conseguir dormir agora Já vou colocar ela aqui Pra fazer a terapia em conjunto Imagina A terapia de fãs Agora chegou O grande momento Qual será a música Que vai ficar em primeiro lugar Agora chegou A grande hora E a gente vai emendar A revelação Com a apresentação Do tributo SJ A dupla formada Por Viviane E Lucas Eles tem participado De todos os vídeos Aqui Dos 100 mais Apresentando as músicas E vão aqui cantar A música mais votada De todas Então Eu mostro pra vocês Qual é E em seguida Eles já cantam Tá bom? Você segue Eles aqui Tem todos os links Aqui embaixo Do canal deles No Youtube E também Do Instagram Segue eles Em todos os lugares Que você vai gostar Eles fazem lives Vão fazer show Tudo com repertório De Sandy Jr É bem legal o projeto Vamos lá Em primeiríssimo lugar Estranho jeito de amar A música fez parte Do último álbum De inéditas Da dupla Sandy Jr E ganhou um clipe Em formato De curta metragem Exibido no festival De cinema De gramado Foi o último clipe De verdade deles A propósito Estranho jeito de amar Faz parte dos registros Do acústico MTV E da turnê Nossa História Além disso Foi uma das músicas Que a Sandy escolheu Pra set list Da primeira turnê solo Dela A Manuscrito E essa é a música favorita Da cantora Lu Andrade Do Rouge E do produtor de conteúdo Bruno De Maio Que fala de música pop Aqui no Youtube Oi gente Eu sou a Lu Andrade E eu tô aqui pra escolher Uma música Da dupla Sandy Jr A minha música favorita Da dupla E eu escolho Estranho jeito de amar Porque eu acho A composição Muito madura Muito emocionante O arranjo É maravilhoso Me lembra os rock Alternativos Dos anos 90 E o clipe É maravilhoso Desde a primeira vez Que eu ouvi essa música Eu gostei muito Então eu ainda ouço E me arrepio Pra mim é uma música Muito forte Um beijo Oi Léo Oi pessoal Tudo bem Eu sou o Bruno De Maio O Léo me convidou hoje Pra contar pra vocês Qual a minha música favorita De Sandy Jr E é um desafio Muito difícil Porque Eu assim como muitos de vocês Eu cresci Junto com eles Acompanhando cada etapa Curtindo cada fase Mas Eu acredito Que a minha primeira Disparada É Estranho jeito de amar Talvez por eu já Ter curtido ali Um pouco mais velho Me identificando Mais a fundo Com a música Sem ser tanto Aquela sensação De nostalgia Quando eu escuto Hoje em dia E talvez tenha Feito parte De um término Um coração partido Alguma coisa assim Então É uma que Até hoje Eu tô sempre cantando Sempre ouvindo E relembrando Gosto muito Então é isso gente Obrigado pelo convite Léo Um beijo E tô louco Pra ver o resultado Aí Das melhores Tchau Oi pessoal Eu sou a Viviane Eu sou o Lucas Somos do Tributo San Junior A gente tá muito feliz De anunciar O primeiro lugar A música principal Da minha maninha Estranho jeito de amar E a gente vai cantar Um trecho da música Pra vocês Muito obrigado A todo mundo que votou Que colaborou Com esse projeto do Léo Que tá incrível Léo Muito obrigado Pela oportunidade E bora de música Vamos lá Quanta bobagem Tudo o que se falou E olho no espelho E já nem sei mais quem sou Quanto talento Pra discutir em vão Será tão frágil Nossa ligação Não tem que ser assim Tanto diz Encontro mago e dor Pra que que a gente Tem que se arriscar Então volta pra mim Deixa o tempo curar Esse estranho jeito de amar Esquece esse jogo Não há vencedor O mesmo roteiro De sempre Cansou Vou te amando E me frustrando E sobrevivendo Por um fio Mas tô aqui Sem desistir Volta pra mim Não tem que ser assim Não tem que ser assim Tanto diz Encontro mago e dor Se é bem melhor A gente se entregar Então volta pra mim Deixa o tempo curar Esse estranho jeito de amar Há... Há a... Há a... Há... Há a... Há a... Há a... Ah, essa música é demais, meu Deus Eu acho maravilhosa também É maravilhosa, ela é toda maravilhosa E ela é bem diferente, né É tipo o que a Lu falou, a Lu Andrade É muito um rock alternativo Assim, né, se você parar pra analisar É muito diferente de tudo que o Sanjay Neer fizeram antes E o tipo de balada que eles faziam, né Tipo, música lenta É lindíssima, eu amo Eu amo o clipe Eu amo aquela versão de tudo pra você que tem no final do clipe É tudo maravilhoso Me surpreendeu demais a posição Porque eu nunca imaginei De verdade, eu não imaginava nem que ela estaria no top 5 Sendo sincero, assim Porque eu acho que já era uma fase de Sanjay Neer Que não tinha muita gente acompanhando Essa música não teve tanta divulgação, assim, na época, né Eles cantaram, acho que um programou o outro Então me surpreende Eu acho que Não sei Eu acho que as pessoas foram lembrando dela na hora de votar E foram clicando Porque ela é realmente muito bonita, né Mas me surpreendeu bastante E eu acho que ela é uma música Que a gente já tava maiorzinho Fazia sentido Porque as coisas que a gente tava vivendo E ela continua fazendo sentido Porque ela já é uma música adulta Então ela se mantém sempre fresh, assim Não é uma música que fica, tipo É igual o Bruno falou Não toca no lugar de nostalgia, né Ela é sempre atual, assim Agora que a gente já tem aqui o ranking completo O que mudanças vocês fariam? O que vocês acham que merecia subir? O que merecia descer? Eu mandei pra vocês aqui o top 10 no chat O que vocês trocariam? Eu, desses aqui Eu fico feliz Com o estrangeiro de Jamar em primeiro Não dá pra não cantar em segundo Eu subiria a libertar Estaria no meu top 5 Provavelmente botaria na frente de Inesquecível, talvez E vocês, que mudanças vocês fariam? Que nervoso Bom, pelo meu gosto pessoal Eu colocaria Love Never Fears em primeiro Libertar em segundo Inesquecível No fundo do coração em terceiro Inesquecível em quarto Aí vinha com você em quinto E as outras Dava pra dar uma mesclada Mas com certeza desperdiçou Permaneceria em décimo Gente, olha ele Caso o pessoal Olha Cara, se for pensar Pelo pessoal Assim, eu colocaria Inesquecível em primeiro Estrangeiro de Jamar em segundo Pro meu gosto pessoal Aí seguiria pra não Dá pra não pensar Enfim Love Never Fears Eu também trocaria Love Never Fears Eu não colocaria em quinto Colocaria em libertar Se fosse gosto pessoal Meu top 10 mudaria muito Assim, totalmente Eu gosto de muitas músicas lá do B Assim, que talvez Com certeza Estariam no top 10 Então eu mudaria bastante Baseado em gosto pessoal Mas No voto popular Eu ainda acho que Estrangeiro de Jamar Ficou numa posição Muito alta Em primeiro lugar Eu acho que ela daria Pra ficar um pouco mais pra baixo Eu faria algumas mudanças ali Mas eu acho que o top 10 foi bom Assim, considerando Toda a carreira Considerando que foi bastante gente Que votou Eu acho que é uma composição boa Assim, né Pro meu gosto pessoal Não Mas eu concordo que É um top 10 justo Faz sentido É, faz sentido É um top 10 justo Que visita vários momentos Da carreira, né Assim Estrangeiro de Jamar Desde que a votação abriu Ela nunca saiu do primeiro lugar Foi tipo Juliette Ela sempre esteve em primeiro Tipo Juliette No dia que eu lancei a votação Você via o número crescendo Assim, em tempo real, né Todo mundo tinha votado naquela hora Então ia crescendo Aí tipo 500 votos 600 votos Se olhava A mais votada Era estrangeira de Jamar Mil votos Ela nunca saiu de primeiro Chocado E sempre ficou Não dá pra não pensar na cola Libertar Alguns do menos Ela teve um pouco melhor também Mas ficavam essas ali Sempre na cola Assim Mas nunca chegavam Lá ameaçar de fato Assim Sem questão de Jamar Estava na frente Então Durante Com o mês aberto A votação Enquanto estava no ar Eu tinha certeza Praticamente Que essa música Ia ser o primeiro lugar Porque eu nunca vi ela sair Do primeiro Nunca vi outra Assumir o lugar Então na verdade Eu acho que é isso Pode não ser A favorita das pessoas Mas todo mundo gosta dela Assim Eu acho Pode não ser A que mais gosta Mas todo mundo gosta Aí na hora de votar Você não vota numerando Você vota só escolhendo Tudo isso que você gosta Então Ela se Saiu bem nisso Nessa votação Eu acho que na hora De ver as músicas Do 2006 As pessoas Meio que foram Lendo os nomes E não associaram Talvez Viram essa E falaram Ah legal Essa aqui eu gosto É bonita Essa eu gosto É Oiê Vim do futuro Pra contar Quem acertou O top 10 Completo Foi muito divertido Muito legal Acompanhar o engajamento De vocês No Instagram A dedicação De vocês Juntando as dicas Que eu dei Aqui no Instagram Quebrando a cabeça Mesmo Virou tipo um sudoku O jogo Um quebra-cabeça Real Foi muito legal Ver a dedicação De vocês Com planilhas Tudo Mas quem acertou Mesmo Do décimo Até o primeiro Todas as posições Foi a Drica Correia Parabéns Drica Vou mandar uma DM Pra você E vou te enviar O box pelo correio Tá Ela não foi a única A acertar Outros acertaram Depois dela Mas a Drica acertou Primeiro E eu tive uma ideia Porque o engajamento De vocês Foi tão legal Foi tão divertido Ver como vocês Estavam envolvidos Com isso Que na semana que vem Vou fazer uma live Aqui na segunda-feira Pra gente conversar Sobre as músicas Que ficaram de fora Da playlist Vai ser uma live Pra falar Das excluídas Aí a gente continua Rendendo um pouquinho Mais esse projeto Que eu gostei tanto De fazer E acho que vocês Gostarão de participar também Agora Vamos voltar pro passado Voltar aqui pro Pro vídeo com as meninas Gente Obrigado pela participação Adorei Achei que chegamos A um resultado justo A gente ficou bem Representativa Das misturas de gosto A gente Vendo aqui Entre nós A gente vê Que tem diferenças Mas tá tudo por ali Então acho que faz sentido E agora Podem dar o arroba Desde onde ele encontra cada um Vamos fazer pela ordem De alfabética É, Bertão, primeiro Bom, gente Se inscreve no meu canal Aqui no YouTube Por enquanto tem bastante Vídeo de Sandy e Junior Tô colocando alguns ainda Mais pra frente Vou gravar alguns vídeos Também Falando não só de Sandy e Junior Como de outros assuntos Então quem quiser Se inscreve aí Gente Eu tenho um canal no YouTube Que está totalmente parado Mas pode se inscrever Priscila Campos Oficial Com dois L's Meu Instagram Mesma coisa Priscila Campos Oficial Com dois L's Segue lá Espero vocês Bom Eu vou ser o do contra, né, gente? Eu não tenho nada no YouTube Gente, maior que não Não, mas o meu Pessoal é Arroba by Wilson No Instagram Eu tenho um perfil No Instagram também Que é de Sandy e Junior Que na verdade é o Sandy e Junior Eu sou responsável Eu não tenho atualizado lá Com muita frequência Não, gente Famoso Na verdade Eu A minha proposta Com esse Com esse Perfil Era postar tipo Coisas assim Que remetessem A carreira da dupla Enquanto dupla Então Tanto que eu não posto Nada Carreira solo lá Não posto Por fofoca Não posto Coisa da Sandy Sei lá Sabe? Então é só Sandy e Junior Então eu tenho Alguns momentos específicos Que eu preparo o conteúdo E jogo lá E eu tenho O meu Outro projeto Que é o podcast Que eu tenho Que é também Com histórias de fãs Então se vocês quiserem Conferir É arroba popstories E procurar popstories Também no Spotify Antes de me despedir Eu quero agradecer A todos os fã clubes Todas as Fena Cauts A todos os perfis De fãs Do Instagram Que ajudaram A divulgar A votação Das 100 mais Então eu vou ler Aqui agora pra vocês Todos os arrobas Eu espero não esquecer Ninguém Ninguém de fora Só deixar Mil perdões Sigam eles Nas redes sociais Eles postam Tudo sobre Sandy e Junior Em tempo real Tudo que acontece Eles já estão postando Vale super a pena Vamos lá Muito obrigado Ao Agente da Certo Sandy Oficial PE Sandy.JrLima Eternos Sandy Voz e Expressão The Best of Sandy e Junior Os Memes da Sandy Fan Underline da Underline Sandy Sandy e Junior Donos do Brasil Arquivo Sandy Leal Oficial Sandy e Junior Underline Oficial Sandy News Portal Nossa História Sandy e Junior E Junior Lima Online Muito obrigado mesmo Pelo apoio E a ajuda de vocês A gente conseguiu Ter tantos votos Certamente porque Vocês colaboraram Eu espero que vocês Tenham gostado Desse projeto As 100 mais Foi longo Trabalhoso Demorado Difícil de fazer Mas muito divertido Também Muito prazeroso Eu adorei Todos Todo o processo Todas as etapas Espero que vocês Tenham gostado Também Agora que a gente Tem a playlist Completinha Descem mais É só ouvir Curtir Ouvir a hora Que quiser Não se esqueçam Ela está disponível No Spotify E na Deezer Você pode ouvir Onde você quiser Os links estão Aqui na descrição Agora Beijo Também sou filho de Deus Eu vou ouvir A playlist agora Tchau